Mamãe E sim Vamos Vamos Eu quero ir lá, entra-me porque eu quero ficar, me fechar Que eu piscar o olho já fica sem a peste Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero Pra se preparar, pra se preparar, pra se preparar Que pequena chorar, mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero Dá-se o pedaço, dá-se o pedaço, bebê não chorar Com o rio, com o coração, com a cadeira, me quero cantar Eu tenho peitão, eu sou chamada, eu piscando o olho, já quem gosta Está na palma, 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 palma Eu quero mamar, dá-se o pedaço, dá-se o pedaço, dá-se o pedaço, bebê não chorar Eu quero mamar, dá-se o pedaço, 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 dá- Se chegar em posição alta, ela bota o que não dá Eu sou regular, se acabar em posição alta Eu sou regular, se acabar em posição alta Eu sou regular, se acabar em posição alta Será que ele é? Será que ele é o nosso líder? Será que ele é o meu rei? Será que ele é o nosso líder? Mas isso eu não sei se ele é Corta, BD! Corta, BD! Corta, BD! Corta, BD!